A Caixa Econômica Federal reduziu os juros do crédito imobiliário utilizando recursos da poupança. As taxas caíram até 1,25%. As mínimas passaram de 10,25% para 9% ao ano, para imóveis de até R$ 800 mil em boa parte do país, inclusive em Goiás. Acima desse valor, a taxa mínima caiu para 10% ao ano. Pode parecer pouco, mas significa muito para financiamentos longos e altos, como os da casa própria. Um exemplo é um financiamento de R$ 300 mil, que tem uma demanda grande para nós. Ele vai ter, no decorrer do contrato, na nossa simulação de 35 anos, um valor de R$ 50 mil de benefício, de bônus, de desconto. Outra novidade é que a Caixa subiu de 50% para 70% o limite de financiamento para imóveis usados. Além disso, retomou o crédito habitacional para empreendimentos que foram financiados por outros bancos. Nós vamos financiar até 70% desse imóvel para quitar a dívida lá no outro banco. Continua a família tendo que dar uma entrada de 30%. Os corretores comemoraram a novidade e esperam vendas aquecidas. No ano passado, faltou dinheiro para quem queria financiar a casa própria. Para 2018, o banco anunciou mais de R$ 82 bilhões para todo o Brasil. Nossa, bom demais. Vamos ver. Vendeu as procuras melhor, né? Porque estava bem devagar.